Música Há três meses você vem acompanhando aqui no programa os desafios da Luana Nock no IMTA, o maior evento de talentos do mundo. Ela que foi descoberta por Marcelo Germano na convenção do Projeto Passarela, o maior evento de talentos da América Latina, que aconteceu no ano passado em Curitiba. E nós fomos até a casa dela em Recife dar a notícia. Bora lá? Meu Deus! Mãe, estou indo para o IMTA! Depois embarcamos para os Estados Unidos para representar o Brasil no IMTA. E a Luana participou de vários testes, desde audições de canto até improvisações, de comerciais para TV até diálogos. Tudo isso em inglês, é claro. E nossa representante se deu muito bem. Na categoria de diálogo, ela ficou em primeiro lugar. E essa aventura continua! Música E começa agora o último capítulo de nossa jornada no IMTA. O maior evento de talentos do mundo. Há semanas você vem acompanhando aqui cada etapa deste grande desafio que a Luana, a representante do Brasil e do Projeto Passarela, tem enfrentado aqui nos Estados Unidos. Hoje é uma noite de glamour. É noite do tapete vermelho, fotografia e muita festa. Música Vamos confraternizar com todos esses participantes, com todas essas agências, produtores, diretores, tudo o que a gente viveu. Essa experiência maravilhosa que certamente vai marcar a vida do Projeto Passarela daqui para frente. Música Eu acho que a noite de hoje, a forma como eles prepararam esse encerramento, realmente é a cereja do bolo. Então, esse tapete vermelho, modéstia à parte, a gente sente que ele está estendido para nós. E quando eu falo nós, é todo mundo que participou da construção da ideia, do Projeto Passarela e dessa missão mesmo, de vir até os Estados Unidos e apresentar e conhecer o que é o IMTA. Luana, me conta tudo, porque antes de vir para cá, você estava em salas fechadas, no famoso callback, que é quando as agências, os agentes, os empresários, chamam algumas pessoas para uma conversa. O que aconteceu? Explica para a gente como funcionou o callback. Então, a gente entra numa sala e tem vários estandes, assim, e aí a gente vai procurando os que nos chamaram de volta, entra na fila e conversa com eles. E aí o primeiro que eu fui foi a Atlantic Records, que é uma gravadora daqui. Aí eu cheguei lá e tal, a gente começou a conversar, aí ela me perguntou se eu vinha muito para cá, quando eu estaria aqui de novo, eu falei que não sei, mas quando eles quisessem eu estou disponível. Aí ela falou que tinha gostado muito da minha apresentação e que queria que o mais rápido possível eu mandasse vídeos para ela, meus, cantando. Teve um callback muito legal da New York Film Academy, que é uma escola de teatro aqui em Nova Iorque. Tá animada então? Tô super animada, hoje é uma noite de celebrar. Além do primeiro lugar na categoria Diálogo, nesta noite de gala, todos fomos surpreendidos por mais um reconhecimento que a Luana recebeu. Nossa representante do Brasil foi premiada como uma das 10 melhores atrizes adolescentes do ano. Parabéns, Luana! Mais uma noite de premiação, essa que foi a principal e você foi chamada lá em cima como uma das finalistas. Conta pra gente o que isso significa. Foi, eu não tava esperando isso, tanto que começaram a passar as fotos e eu fiquei meio, acho que eu não vou ser chamada. Aí daqui a pouco, bum, apareceu minha foto, vai, corre pro palco. Aí eu cheguei lá e ganhei essa medalha de Teen Actor of the Year. Teen Actor of the Year significa que ela é atriz adolescente do ano, senhoras e senhores. Ela foi uma das 10 finalistas, a única representante do Brasil nessa categoria. E o que você sentiu? Eu fiquei assim, caraca, eu tô aqui concorrendo a atriz do ano, adolescente. Eu fiquei, meu Deus do céu, aí parece que não cai a ficha, né, gente? Aí quando ela me entregou a medalha, me deu a, sabe, você pode respirar de novo. E aquela coisa, caramba, tô levando mais uma medalha pro Brasil. E a primeira vez que a gente tá aqui no IMTA e isso significa muito pra mim, muito mesmo. Gui, mais uma noite de premiações. Mais uma vez a Luana surpreendendo, ela ficou entre as 10 finalistas. O que isso significa pra você que viu toda essa história nascer? Ela é um talento. Essa menina, ela saiu de Recife lá pra brilhar. Então ela veio aqui e mostrou essa energia, essa força. Uma menina de 14 anos que teria tudo pra ser imatura. E pelo contrário, mostrou uma força nessa montanha russa de emoções. Mostrou aqui no meio de 700 talentos que basta ter vontade, amor pelo que tu faz. E essa menina tem demais por ser isso, por ser uma atriz maravilhosa. Ela é fantástica. Na verdade, aqui a gente percebeu o que a gente imaginava, que a Luana tem talento. Aqui se confirmou, né? E ainda mais fora do país, nos Estados Unidos, que as pessoas são tão preparadas e são tão competitivas. Ela ter se destacado, ela ter subido no palco lá e ganhar a medalha de realmente de grande talento, mexe bastante. A emoção é muito grande, muito grande mesmo. Muita felicidade, muita alegria. A gente vai voltar pro Brasil com um sentimento maravilhoso. O saldo é muito positivo. A gente tá muito feliz de estar finalizando hoje, mas com um gostinho já de quero mais. A gente tá extremamente satisfeito com o que a gente encontrou aqui nos Estados Unidos. Eu queria agradecer ao pessoal do Projeto Passarela por ter me trazido até aqui e por ter feito meus sonhos tornar realidade. Eu queria agradecer à minha mãe, ao meu pai, à minha família em geral, por sempre ter me apoiado nesse meu sonho, nessa carreira que não é fácil. E eles sabem disso. É uma carreira em que a gente tem que batalhar muito, tem que estar sempre um passo à frente de tudo. Mas se é o que a gente ama, vale a pena. Agora, existe uma parceria. Projeto Passarela e a MTA. Juntos, nós podemos ajudá-los nesse sonho. Venha fazer parte do Projeto Passarela. Você tem um sonho? Nós temos um projeto. E a nossa incrível jornada em Los Angeles, na terra do cinema, vai chegando ao fim. Viemos conferir de pertinho o IMTA, o maior evento de talentos do mundo. E junto com a gente veio a Luana, representante do Brasil e do Projeto Passarela, o maior evento de talentos do Brasil. E junto com ela pudemos acompanhar a história de muita gente que sonha com um lugar nos palcos, nas telas dos cinemas, nas passarelas e em muitos outros meios artísticos. Nós aprendemos muito com essas histórias e foi muito bacana, será inesquecível. Nós vamos ficando por aqui, mas nos vemos em breve, quem sabe em Nova York, na próxima edição do IMTA. Até lá! Tô animada, tô empolgada, tô feliz, tô nas nuvens. Tô bem nervosa. Lua Ana, me surpreendeu. Lua Ana, me surpreendeu. O teste e o outro, nós ficamos aqui, na torcida pela Luana. Música 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 Quer conhecer mais o Projeto Passarela? Então acesse projetopassarela.com e participe da maior convenção de talentos da América Latina. O projeto liderado por Marcelo Germano já descobriu grandes nomes da televisão e das passarelas. Música